Eu quero pedir ela em casamento. Você quer casar comigo? Sim! E aí, ó! Passa uma cantada em mim, vai! Você vem sempre aqui? Não, essa não! Vai começar mais um videozão! Samba Prime 2022! Hoje no Poco Belo Verrugem, Pericles! Muita gente bacana! O melhor pagode do Brasil! Que sá do mundo! Chega, se inscreve, ativa as notificações! Porque começa agora! Samba Prime! Quem é você? Marcinha! Como é que é? Marcinha! Cruzeiro! Cruzeiro! Peraí, 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 peraí! Ué, que que é isso? Hoje é, hoje é... Hoje é que dia? Hoje é dia 21, né não? Não, mas da semana, assim... Sábado, ano! Achei que era a segunda! Apareceu um monte de cruzeirense! Jardim, fuma! Vou falar com quem? Fala seu nome aí! Igor! A primeira declaração de amor da noite, né? É, hoje! Já chorei, já gritei, já fiz tudo e... Tá, mas é alguém que você tá junto ou não? Tava até uma hora da tarde, aí terminou comigo! Esse é o seu momento, olhe naquela lente e faça a sua declaração de amor! Ah, amor, me perdoa! Eu te amo! Ah! Não é só isso? Esse cara é o mais cabuloso! Como é que é o negócio? Esse cara é o mais cabuloso aqui! Mas em qual sentido, assim? Não, maravilhoso! Ele é bonito pra caralho! Vamos entender o que tá acontecendo aqui! Ele tá pegando mulher pra caralho aqui! Que isso aí, complicou agora! Não peguei ninguém! E sua declaração de amor, como é que fica? Pois é, tem que voltar com a minha mulher que sabe que ele me fudeu, cara! Não, não, então ele não tá não! É aquele ali, ó! É outro, né? É aquele ali! Você confundiu, né? Opa, agora eu vou falar com quem? Deise! Deise de onde? Deise do Duval de Barros! É a mesma coisa, né? É a mesma coisa! Deixa eu te falar um negócio! Você não fica negando o lugar que você mora, não! Eu sou de Birité! Olha pra aquela lady e fala, eu sou de Birité! Eu sou de Birité! Eu amo lá! Eu amo lá! Ela não é muito bom, mas eu amo lá! Ela é muito bom e eu amo lá! Agora me fala, tem um negócio lá que lá é a terra das abóboras, é verdade? É terra dos prazeres, dos prazeres! Terra de quê? Dos prazeres, prazeres! Pera aí, você até seduziu! Como é que você pegou o microfone? Não sei! Eu quero provar lá! Você quer o quê? Menino! Eu quero ver o Duzão cantando! Canta uma música dele que eu te levo lá! Canta uma música dele que eu te levo lá! Você vai cantar pra mim! Você vai me avalar? Canta uma música dele! Uma música do Duzão! Ela não sabe! Que fã é essa? Que fã é essa? Sabe ou não? Eu fiquei paralisada, velho! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar, vem! Eu parei! Eu vou te ajudar com a música! Ela não quer! Ela não quer! Depois de volta! Fala, vem falar aqui! Vem cá! Tô sabendo a história aí de que quer pedir em casamento, né? Eu quero pedir ela em casamento! Mas você já tá namorando? Tô! Tô namorando! Tem seis anos que eu tô namorando! Ela tá sabendo? Tá, né? Não, tá não! Não, ela tá sabendo que você tá namorando ela! Não, ela... Isso aí! Ela tá sabendo! Ela sabe, né? Tá, tá, tá! Vamos ver! Ela, vem cá! Fala seu nome! Débora! Futura esposa dele, o que que é? Sim! Namorando! Noiva! É o homem da sua vida? Sim! Pra sempre! Pra sempre! Ah, então chegou a hora, né? Chegou! Vamos caprichar? Vamos! Olhe nos olhos dela! Pega na mão dela! Você quer casar comigo? Sim! Sim! Aí, ó! Foi mais fácil do que eu imaginava! Já tá bom? Me chamando pra voltar! Espera aí que eu errei! O Belo errou! Lá, de sempre no trem! Em meu lugar! Meu amor! Preventa do tempo para encontrar! O amor está no ar! Vai ser legal! Espera aí, como é que eu levou? Eleguei! Cadê o João? O João tá lá em cimentar! É o seu, João? Ele chama João! Ele é meu agora! Espera aí, vem cá! Por favor! Eu quero tirar uma foto com ele! Com o Belo! Por favor! Espera aí! Eu tô chorando! Calma, calma! Eu tô chorando! Eu tô chorando! Olha naquela lente e fala! O que você quer? Esse sentimento no meu coração! Vem! Eu quero acabar de vez com a solidão! Espera aí, espera aí! Você quer tirar uma foto com o Belo? Vem! Vem! Prazer, Belo! Eu sou Belo! Entendeu? Você é o JB que eu te conheço! Eu me sigo há muito tempo! J Belo! Não sei por quê! Dami que é não! Você pode dar um jeito de cantar um pedacinho aí! O Brasil tá esperando! O Brasil tá esperando! Calma, deixa eu ver! Ale! Eu não me, eu não me, eu não me com você! Deixa que eu cuido! Não te amo! Vamos falar com as meninas que... A Dama de Vermelho! A Dama de Vermelho! Isso aí é funk! Tá, desculpa! Aqui é pagode! Vamos traduzir! Prefere pagode ou funk? É uma pergunta difícil! É pergunta difícil? Uma pergunta difícil, a gente tá no pagode, amigo! Então gosta de pagode, né? Sim, com certeza! Eu amo pagode radicalmente! Eu amo pagode, com certeza! Com toda certeza! Show do Belo! São Paulo! São Sambinha? A Dama de Amarelo! Ah, veja bem! Amarelo ou laranja? Pode dizer que é mostarda, né? Mostarda! É, mais uma mesa ali, tá no meio! O que é que é o negócio? Caliente! Caliente! Isso! Tá ali no meio, ali! Hoje essa produção toda assim é por quê? A Samba Prime aqui é um evento assim, copzeiro! Tem que vir preparada! Vai que encontra alguém, né? Tem que vir preparada, né? Vai que encontra o boy! Verdade! Eu concordo, plenamente! Tem aí uns boys mais ou menos? Tem? Amiga, eu sou exigente! Desculpa! Não é exigente! Exigente a que ponto, assim, pra eu saber? Amiga, eu vim te dama de vermelho! Você acha que eu vou assim? Fácil! Mas o estilo do boy? Só pra eu saber! Tem que ser assim, um boy moreno, tatuado! Não, eu não vale não! Outro! Nada! Sem ser eu! Sem ser eu! Sem ser eu! Faça uma cantada em mim, vai! Você vem sempre aqui? Não, essa não! Seu pai é padeiro! Pai, vai, vai! Vai, passa uma cantada em mim, vai! Não! Seu pai é padeiro! Não! É, padeiro, padeiro! A cantada era! Seu pai é padeiro porque eu sou um sonho! Eu souberto que eu sou um sonho, eu sou realidade! É boa! Essa é boa! Gostei dessa! Pô, diretamente aqui do Samba Prime, entrevistando hoje o Jatobé! Jatobé, seja muito bem-vindo ao seu canal e ao invés de você entrevistar nós, vamos entrevistar você! Jatobé, são 19 atrações aqui hoje, presentes aqui no Samba Prime, qual delas que você mais aguarda ansiosamente? Eu, eu tô doido pra ver Ivete Sangalo, porque é aquele clima de carnaval, né? A-rê-rê! Um love, love, love com você! Eu sou muito fã dela e eu tô aqui já nessa área pra tirar uma foto, ver se ela dá um oi pra mim ali e cantar aquele sucesso, que é Cazuza também, eu tô aguardando bastante. Enfim, é isso! Resumindo, você tá esperando, é o arrastão às 6 da manhã, né? É o arrastão das 6 da manhã que começa e nós vamos até meio-dia, o evento promete, né? Essa é a ideia hoje. Beleza! Fechando essa sequência aqui dessa primeira rodada, explica uma coisa, quem é o Jatobé no Samba Prime? É o Santinho? É o Passa Rodo? Ou fica no 0x0? Quem que é o Jatobé? Define você aí! Então, eu sou o cara mais sério, cara mais... Para de rir, para de rir, tô falando sério. Eu sou o cara mais sério, sou o cara mais pacato. A gente acredita que você é o cara mais sério. Eu sou o cara de família, eu, por exemplo... Peraí, 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 seria o cara pra casar? Você é de família? As meninas ficam por aqui, elas olham e tal, mas eu, sabe, mantenho a formalidade... Postura, né? A postura de um repórter renomado, né? Aqui do YouTube. E é isso. Agora, para fechar aqui a sua participação, quem quer conhecer o trabalho do Jatobé, divulgue aí as suas... Você divulga as suas redes sociais no seu canal. Para você que quer me acompanhar, me segue lá no Instagram, segue lá no Instagram, JB00, lá no YouTube também, Facebook, LinkedIn, MSN, Orkut, tamo presente. Nem de graça, se esse amor dos meus pais tão bem, se esse amor não tem nem de graça, nem de graça, nem de graça...